Uma imagem impressionante. Um motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atropelou uma pessoa. Isso foi na quadra 12, conjunto A, do Parque Barragem, em Águas Lindas de Goiás. Olha essa imagem. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, eles foram chamados inicialmente por um capotamento. Mas quando chegaram ao local, perceberam que, além disso, uma pessoa também tinha sido atropelada. Então, agentes do SAMU auxiliaram o resgate do motorista e da mulher atropelada. Eles foram levados para o Hospital Municipal Bom Jesus estáveis. A Polícia Militar também participou dessa ocorrência e ajudou a organizar o trânsito. Então, a gente aqui só torce pela recuperação dessas duas pessoas que se envolveram nesse acidente de trânsito e, numa hora dessa, podem estar morrendo de dor, se cuidando para ter saúde. A gente aqui torce pela recuperação.